Fala aí rapaziada, antes de iniciar esse vídeo eu gostaria de falar pra vocês um pouco sobre o aplicativo Crowdscores Um aplicativo muito do bacana, parça Com esse aplicativo você consegue ver todos os resultados ao vivo do Campeonato Brasileiro É uma sessão de bate-papo também que você pode falar com os fãs do futebol E é muito divertido, parça Cobrimos mais de mil jogos por semana de diferentes ligas ao redor do mundo Além de ver também os melhores goleadores, mesas de campeonato e muito mais E agora a melhor parte, o aplicativo é completamente gratuito Os links estão na descrição, disponível pra Android e iOS Bora pro vídeo, mano Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2018 Nosso rumo a estrelato aqui no Parmeira, rapaziada O bagulho tá doido aqui, tô até suando já, mano O calorzão tá bravo aqui E é o seguinte, mano Hoje é a última rodada do Campeonato Brasileiro Que a gente tá liderando essa bagaça Temos a penúltima contra o Vitória e a última contra o Atlético Paranaense A chance da gente ser campeão é muito grande Só depende da gente aqui É só a gente não perder, parça Se a gente não perder, a gente já é campeão desse negócio O Vasco tá com 65 pontos, nós tá com 67 Tamo atrás ali, tamo na frente com dois pontinhos E é o seguinte, se a gente ganhar contra o Vitória E empatar contra o Atlético Paranaense Filhão, já era campeão do Brasileirão Minha primeira temporada no rumo a estrelato do PES 2018 Eu já tenho a chance de ser campeão brasileiro, mano É, artilheiro do campeonato com 19 gols Quero chegar aos 21 gols da minha meta ali Eu não sei porque 21, poderia ser 20, né Mas eu coloquei 21 porque eu sou meio bobo Mas é isso aí rapaziada Vamos lá então pro jogo contra o Vitória Quanto o Atlético Paranaense Esse calendário aqui tá bombando no bagulho E aí depois, aí eu não sei como é que vai ser Depois que eu ser campeão brasileiro aqui Aí eu vou ver se vai chegar a proposta De fora do país aqui Pra nós poder vazar Porque, mano, muita gente tá pedindo pra mim Em busca do Mundial do Palmeiras Mano, aí é complicado, hein Vocês acham que dá pra ser campeão mundial com o Palmeiras, rapaz? Não sei não, hein Vamos ver aqui, ó Vamos primeiro, né Vamos focar aqui no nosso fim de temporada Vamos fazer a nossa última rodada aqui E depois a gente vê o que a gente faz no futuro Beleza? Vamos lá então Final do Campeonato Brasileiro Última, penúltima e última rodada aqui do campeonato Pode ser campeão Nandão jogando muito Vim pro Palmeiras Vim pro Palmeiras ver o principal jogador do time, mano Vamos lá Tá valendo aí o jogo contra o Vitória Vamos pra cima dos caras Beleza, essa ideia do Vitória Deixa eu pegar aqui que eu tinha até largado o controle aqui Vamos lá, rapaziada Mete o dedo no like Mano, vamos bater os 3 mil likes aí hoje Que é, mano, penúltima rodada e última rodada do Campeonato Brasileiro Acabou a temporada aqui Vamos fechar a temporada com 3 mil likes E não se esquece de se inscrever Se você estiver vendo o vídeo pela primeira vez aqui no canal E ativar a porcaria do sininho aí Que senão você não vai receber os vídeos novos não, meu parceiro Se não ativar o sininho, parça Não vai receber não Primeiro lance do jogo, o goleiro saiu Eu consegui passar Bateu no travessão Impossível, parça Olha isso aí O que aconteceu, mano Vocês viram isso, velho? Incrível Não, 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 não Tem que olhar comigo no replay Eu não acredito que isso aconteceu Eu não acredito que isso aconteceu, amigo Vamos lá, vamos lá A bola veio Por que que eu apertei o L1? Porque aqui eu não coloquei pra dominar Eu coloquei pra chutar E ele acabou dominando E aí ele cavou, ó Aí, mano Nossa, bati mal demais na bola Olha isso, mano Nossa No travessão, rapaziada Desperdiceu uma chance clara aqui agora Bola no travessão Inacreditável futebol clube Mesmo assim, deixa o seu like aí Que é importante, beleza? Mano, vamos lá O bagulho vem chegando aqui Olha o Keno com a bola dominada ali Bonito, meu filho Toca pra nós, criatura Ah, tocou igual um louco ali A bola não chegou, não Seguinte Peço pra você, par Se você gosta do canal Clica nas propagandas que aparecem Pra ajudar o Nandão A bola veio bonita aqui Passou por mim Não consegui pegar, não Isso aí O jogo começou daquele jeito Já bizarro Perdendo o gol Que ninguém perde Eu consegui perder É incrível, é incrível Olha a bola aqui Dominei de frente Pro gol Perto da direita Mandei lá Ah, na zona leste de São Paulo Essa bola, rapaz Você tá maluco Ó, Tietê Tabelando ali bonitamente O Dudu tá na direita Hoje, ó Dudu rolou pra mim Eu tava de frente Eu enchi o pé Tem que acertar o pé, Nandão Calibra esse pé aí Isso não dá pra ser campeão, não Vamos, rapaziada Vamos, rapaziada Bola do Keno ali Vamos ver essa bola Zé Roberto chegou Zé Roberto tá jogando muito O cara tá com sei lá Quantos mil anos Nas costas E tá jogando bola pacas Vamos ver aqui Se essa bola vai chegar em nós Toca aqui pra mim, Zézão Zézão, Robertão Tocou em mim aqui Tá aberto o meio Ixi, o que eu fiz aqui? Passei ainda Ganhei a bola Vamos ver Perna direita Pro gol Do Parmeira É o gol do título aqui Será? Será que é o gol do título? Se o Vasco perder E a gente ganha essa aqui Pode ser que seja o gol do título, hein 1x0 aqui pra nós Depois de ter perdido Aquele gol incrível Incrível, não Ao menos que você tá Pão na cara, mano Ter perdido um gol daquele, parça Que chutaço aqui Sem chance pro goleiro 1x0 pra nós Toca do Zézão Falei, Zézão Joga em mim ali Eu dei uma coisada O goleiro O cara tentou fazer falta Em mim ali Consegui escapar Enchi o pé Sem chance pro ser goleiro Dessa vez não deu não Dessa vez a trave Não salvou não, meu filho Olha lá 1x0 pra nós Jogadinha mais ou menos ali, né Eu pensei em colocar Dali mesmo Olha lá Eu queria chutar de lá Mas não deu Tive que carregar Ainda deu certo E não teve chance pro goleiro 1x0 Vambora ainda no primeiro tempo Boa bola do Keno Aqui na esquerda Nandão tá com a bola dominada aqui Vamos fazer uma graça aqui Molecote Vamos cruzar aqui lá dentro Tem um monte de jogador Olha lá Dominou no peito Meio esquisito Meu toque também não foi lá Aquelas coisas, né Não foi flor com esse cheiro Olha que domínio Olha que domínio Perna direita Meu Deus do céu Quase o segundo aqui, hein Ô bicho Era pra tá 3x0 Já se não tivesse metido Aquela bola na travessão E tivesse feito esse aí, ó Mas dá nada não Vamos lá Segundo tempo aqui Rumo a ser campeão desse negócio E torcer pro Vascão ter perdido Pra parça Quem sabe, hein Vai, lança, lança, lança Lançamento bonitão Não deu não Não deu não Olha o maluco Se jogou lá no meio do cimento Lá atrás O maluco é doido mesmo, hein Olha lá Temos 4 chutes a gol Vitória só tem 1 Então vamos pra cima Vamos ter que meter mais aqui Pra ficar bonito E na cada vitória Dá nada Dá nada Nós é líder do campeonato, fio Ei, cara Ô louco, moleque Que toque Que tabela Aqui é o Eric Não é o Dudu, não Eu confundi Parece os dois, hein Vamos ver Eric vai fazer o cruzamento O levantamento Não foi pra mim Tentou Olha, não sei quem era O Keno ali O Keno acabou isolando Tava impedido já também Não tava não, hein Acho que ele deu um impedimento Meu ali, o bandeira Boa bola do Keno Mais um aqui na esquerda Não deu pra me enxergar Olha o zagueiro fazendo arte aqui Entregando a paçoca pra nós Deixa comigo aqui Pera aí Vamos pra lá, pra cá Olha o Zé Roberto na entrada Vai, Zé Roberto Faz o seu, fio Ele tá belo Olha o golaço Nossa, se sai esse gol aqui Ô, pelo amor de Deus Eu dou um beijo na tela da TV Você tá louco Olha lá Que jogadaça Nandão fez aquela ginga ali bonito Mostrou toda a minha habilidade Toquei no Zézão Zézão pro Tietê Olha só, velho Ô, Tietê Merecia esse aí, hein E agora? Será que são de bike? Vamos Vem levantamento aqui no segundo pau Já tá tudo parado Que eu não sei qual o motivo Razão ou circunstância Acho que a bola saiu A hora que o maluco cobrou Aí não, hein, Zézão Aí você força a amizade Vixi, a jogadaça do Keno Foi jogando pra lá pra cá Briguei de cabeça Com o parça ali Já caí no chão também Igual um saco de estrume Que eu tava mole ali na cabeçada Não consegui fazer uma boa coisa não Peraí, rapaziada Tá acabando o jogo aqui Só que tem que cuidar Que não tá ganhando o jogo ainda não Vitória tá lá, ó Atacando, ó Dele ataque pra cima E um a zero é muito pouco Esse placar aqui Tem que melhorar esse negócio Vixi, nossa Vitória chegando Rapaz, se eu vou lá ajudar Rapaziada Vou voltar pra trás Pra ajudar o time aqui Porque o negócio aqui não tá legal Mas tem obrigação De ajudar aqui atrás Olha lá Vai entrar o Roger Guedes agora Sai o Eric Muda pouca coisa Eu acho, na minha opinião O Eric tá jogando bem O Roger Guedes com dentro Também joga bem Mas ainda prefiro o Roger Guedes E o Dudu Como parceiro de ataque O Keno tá jogando bem também Mas Dudu é melhor Olha, eu tô falando O jogo não tá decidido não Não tá decidida Então vamos Toca a bola aqui Quem que é o Price Tá no gol, será? Já é o Price pelo jeito Vamos ver Levantamento lá pra frente Vai brigar com ela o Keno Ficou com ela? Não ficou com ela Ô meu Deus do céu Aí tamo no drama aqui agora O Vitória vai com tudo ou nada E agora é hora do contra-ataque Zezão Liga pra nós aqui Vixi, essa bola veio aérea Não veio em bola no chão Consegui tocar ainda Ó, deu certo Vamos o Keno Vamos ver Pra cima deles, filho Toca aqui Toca essa parada Cavou bonito essa bola Vou dominar Vou segurar Vai acabar o jogo Limpa Nandão Nossa, não deu Não deu Mas ganhou um escanteio pra nós Menos eu acho que Escantei, escantei Vamos lá Quem vai pra cobrança agora? Zé Roberto de novo Capricha, Zezão Capricha, Zezão A bola veio o Nandão de cabeça Pro gol A batida Gol O Parveira no acréscimo Pra acabar com tudo Pra matar a chance do Vitória Empatar o jogo Mano Não tem nem o que falar Dois gols no episódio de hoje Já De cabeça Coisa que é raro Quando tem que fazer um gol de cabeça O Nandão tá bonito Ó lá Vim correndo Zezão Robertão da Massa Cruzou na testa do Nandão Chifrei a bola com tudo Quanto é tipo de força Ela foi pro fundo do gol Ó lá Cabeçada bonita Rapaz Subi bonito demais Jesus 2x0 Aqui no acréscimo Vai acabar Aí juiz Acaba logo essa mundia Dessa partida Acaba fio Ó aí Vai fazer Ó lá O maluco fazendo cagada ainda Ó lá O Keno Taca a bola Nandão Limpou os dois Trouxe perna direita Na hora da finalização Já tava suja ali Mas pera que a bola vem Roger Guedes Pera moleque Tivemos chance de fazer mais né E aí o juiz encerra a partida E a gente Eu acho que a gente é campeão brasileiro Pela comemoração A gente é campeão brasileiro Aqui 2017 Mano Quem diria Na primeira temporada E a festa da torcida do Parmeira Campeão brasileiro Na penúltima rodada Com uma rodada de antecedência Somos campeões Somos campeões aqui Estamos de parabéns Olha a taça moleque Olha a taça desse trem Tacinha licenciada Tô olhando pro lado Que eu tô tirando foda a taça Show de bola Tá aí Olha lá Nandão tá mito E eu fiz a minha parte aqui A temporada encerrou muito bem Essa primeira temporada Top moleque Olha lá o Zé Roberto Levantando a taça Levanta Levanta Tá com força pra levantar ainda Depois do jogo que você fez aí Jogou pra caramba Cansado Quarenta e poucos anos nas costas Tá levantando a taça E é isso aí moleque Minha primeira temporada aqui no Romestrelato Foi concluída Com uma vitória Com uma taça Tá aí o Nandão carregando a taça Show de bola moleque Sem chance Mano Foi difícil pra salvar Eu desacreditei Teve horas do título E teve horas que eu achei que não ia dar Mas a gente conseguiu Na penúltima rodada E agora tem a última rodada Só pra matar mesmo o episódio Mano Tem nem o que falar Nem o que falar Somos campeões aí Agora é esperar o próximo passo do time 70 pontos Estamos a 4 pontos do Vasco Podemos chegar a 73 pontos aqui O número dos campeões Olha lá O G4 ficou assim Palmeiras Vasco Santos E Corinthians Lembrando que ainda pode ter mudança Tem a última rodada Mano Então eu não sei Eu vou jogar a última rodada Só pra meter gol Pra ter uma artilharia legal Mas a gente tem 14 jogos disputados 11 gols Na temporada Não Não é na temporada É sendo no Palmeiras No Palmeiras a gente tem 14 jogos E 11 gols No histórico da carreira A gente tem 39 jogos E 21 gols A minha média está melhorando Jogando aqui no Palmeiras No Havaí ela era boa Mas agora a gente está melhorando mais ainda Que eu estou metendo gol a todo jogo Meti 2 agora no último jogo Mano Show velho Show E agora tem a última rodada Nem sei se eu vou ser escalado Olha lá O cara me escalou como titular E pode ser que seja a minha despedida do Palmeiras Eu não sei O que vai acontecer na próxima temporada Eu não sei Não faço ideia Então vamos Pro último jogo da temporada Já campeão brasileiro Somos campeões Mano Vamos bater aí os 4 mil likes 3, 4 mil likes aí nesse episódio Que a gente merece A gente merece muito Campeão velho Consegui na minha primeira temporada Vamos começar a ser campeão brasileiro E quem sabe Em busca do Mundial Para o Palmeiras Vamos tentar Vamos ver Vamos ver Dependendo das propostas que chegar Eu acho difícil chegar a proposta De time muito grande agora Já agora Mesmo sendo campeão brasileiro Artilheiro do Brasileiro Eu não sei Se chega um Real Madrid Um Barcelona Um Manchester Um PSG Um Chelsea Um Arsenal Um Liverpool Não dá para negar Mas agora se chega um time mediano Eu já não sei Pode ser que eu continue no Palmeiras Beleza? Então vamos lá Pode ser minha última partida Pode ser minha última partida Mas agora é clima de festa Vamos lá Fazer nossa partida aqui Tentar meter Eu fiz 21 gols Que eu tinha prometido Vamos tentar meter mais aqui Artilharia na temporada Voando Moleque Você é Roberto O time já começa bem ali O time está jogando muito Está muito bem trozado Olha que bolão do Eric Olha que bolão do Eric Dominei aqui Quase perdi Toquei para ele de novo Ele tentou cruzar Olha o gol Primeiro lance do jogo 1x0 para o Palmeiras De novo Dudu Dudu pá moleque 1x0 para nós aqui De testa Isso aí mesmo 5 minutos de jogo Já está 1x0 Campeão jogando bola demais Meu Deus do céu Olha lá Toquei Olha que bola Não foi o Eric quem tocou não Foi o Jean eu acho Que deu aquele toque Para o Dudu empurrar para o gol Boa moleque 1x0 para nós Já no primeiro lance do jogo Ah estamos voando Rapaz Boa bola aqui É agora Vamos lá É o Dudu esse aí Não sei se é o Dudu Ou é o Eric dessa vez É o Eric O Eric e o Dudu Estão jogando Primeiro lance do jogo Bota aqui Agora não Que eu estou impedido Pera Olha Se quiser rolar para trás Ele tentou aqui Estava marcado Olha o maluco fazendo arte aqui Tomei Desarmei Vai pintar mais um Na trave No rebote Pro gol Do Parmeira Outro Outro nosso Três gols nesse episódio Para marcar o título Do Campeonato Brasileiro Vamos dar essa comemoração Em breve aí rapaziada Mais um para nós Mais um 22 gols na temporada Foram Eu nem lembro mais quantos Pelo Palmeiras E quantos pelo Havaí Ó Tabelei com a trave ali Tabelei com a trave Jogando muito na andão Aqui 2x0 Coitado do Atlético Paranaense Viu Coitado dos caras Pegou nosso time ali Pegamos ele de calça curta 6x0 Coitado Olha lá Boa moleque Achei que eu ia errar Eu dei um medo de errar Igual eu errei aquele outro No jogo passado Deu um medo Tá aí na andão Mais um E é meu último Pode ser que seja O meu último gol Com o Parmeiras Vamos ver Tamo aqui Olha a chance De fazer o segundo Tchê-tchê Pro gol O terceiro do Parmeiras No primeiro tempo Rapaz Com 24 minutos De jogo A gente abre 3x0 Abre 3x0 Olha o Tocundão Para com isso Tô jogando pouco O Barcelona O Real Madrid Olha pra nós PSG Chelsea Olha nós jogando bola Aqui no Brasileiro Amor de Deus Amor de Deus Tamo jogando muito Ó Tchê-tchê Trouxe pra direitinha Acertou O canto O goleiro Não pega nunca Irmão As águas do Atlético Paranense Tá uma Ó Falar pra você Tá ruim O negócio tá feio O negócio tá ruim Pro lado deles Pro lado deles Bonita aqui 3x0 Felipe Melo Dudu Roger Guedes O Keno Quando entra O Eric Agora começou a jogar bem pra caramba Também Mano Todo mundo O nosso time Não toma gol Faz mais ou menos Sei lá Umas 10 rodadas Não toma gol Faz muito tempo Que a gente não toma gol Acho que Mano Eu não lembro de ter tomado gol Desde quando eu cheguei no Palmeiras Ser bem sincero com vocês Não lembro do time ter tomado gol Eu acho que eu não perdi nenhuma Com a camisa do Palmeiras ainda Desde quando eu tô aqui Ó Minuto jogado aqui Vou cavar lá pra dentro Olha o Eric fazendo dele Ó o goleirão foi lá e fez a defesa Então Eu acho que eu não perdi Nenhuma partida com a camisa do Palmeiras Não tô lembrado de ter perdido Se eu perdi Vocês me lembram aí nos comentários Alguém que lembra Que assistiu toda a minha trajetória Aqui no Palmeiras Se eu não me engano A gente tá com quase 10 episódios Jogando no Palmeiras né E cara Do time ter tomado nenhum gol Não lembro Sinceramente não lembro Eu acho que o time não tomou nenhum gol Faz muito tempo Então a defesa é o principal pilar aí Do time De não tá perdendo Boa tabela aqui A gente ganhou muito jogo de 1x0 né mano Então o principal é a defesa Que não tomou gol Porque fazer 1x0 a gente fez A gente quase fez gol em todos os jogos Mas não tomamos nenhum Então a defesa É a parte mais forte do time Ó que bolão do Dudu Eu vou tentar fazer mais um aqui de fora Não foi o que aconteceu Pressiona aí vai Eu vou meter carrinha hein Fica bobeando aí Que eu vou meter carrinha pra cima Então acho que a gente não toma nenhum gol Desde quando eu cheguei mano O bagulho tá doido Nossa que toque moleque De calcanhar Ó nós tabelando aqui Ó nós aqui na parada Leva a nós pra seleção Tite Que é a hexa na certa Vamos ver essa jogada Vamos ver essa jogada aqui Peraí Vamos andando limpa É bonito demais Vou fazer mais um Será? Vou tocar Toquei é só fazer filho Nossa Cara conseguiu a defesa Depois dessa última jogada minha Aqui no Brasileirão De 2017 Acho que é esse Brasileirão aqui A gente encerra A temporada E que temporada amigo Não tinha como ser melhor mano Não tinha Eu poderia ter chegado a 30 gols Poderia que eu perdi bastante gols Nessa temporada Mas meu jogador tá começando O overall ainda é baixo Não é overall alto Então é complicado né Mas Tamo chegando Tamo Campeão É isso que interessa Ganhamos de 3x0 Construímos uma vantagem ali Em sei lá 30 minutos de jogo A gente ganhou o jogo Então 73 pontos Olha o Vasco O Vasco não conseguiu ficar nem em segundo Vasco é o pra terceiro Santos Segundo Vasco Corinthians Esse é o G4 ali do coisa Ó o Grêmio O Atlético Mineiro São Paulo Ó que da hora Tá No PES 2018 Tá mudado ali ó Os primeiros 6 ali Que agora é G6 né Não é mais G4 Então O G6 ficou Palmeiras Santos Vasco Corinthians Grêmio Atlético Mineiro E só Aí depois tem São Paulo Cruzeiro Flamengo Fluminense Bahia Botafogo Atlético Quem caiu? Atlético Goianense Vitória Havaí Ô que pena mano Que pena rapaziada O Havaí que liderou o campeonato Um monte de tempo né Quando eu tava jogando lá Ficou em Terminou em 18º Colocado Esporte Recife ali Foram os 4 últimos Beleza Aqui não tem Série B Então não cai Pode ficar tranquilo Que eles vão permanecer Na Série A Mas é isso aí Eu tive ali 15 jogos com a camisa do Palmeiras 12 gols Na temporada inteira Eu tive 40 jogos E 22 gols Top Joguei muito Joguei muito Joguei bem paca Cês viram aí Cês acompanharam Então é isso aí Então é isso aí mano Foi anunciada a seleção dos melhores Campeonato Brasileiro inteiro Eu entrei Ou seja Bola de ouro ali E é Bola de ouro Bola de prata Não sei como é que fala Acho que é bola de ouro né Tá ali ó Nandulek no time da seleção Do Brasileirão Tivemos ali o Martins Silva Do Vasco Geromel Rodrigo Caio Na zaga Fagner e Zé Carlos Thiago Maia Rodriguinho Escudeiro Ó o Escudeiro mano Tietê Nandulek Fred Então é isso aí Beleza É Vamos avançar aqui agora Ver o que vai acontecer Mas enfim Terminamos aqui Tem o anúncio do melhor jogador da Ásia Depois eu acho que é da América Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos lá Vamos lá Aqui o melhor jogador da Ásia É o Foto não sei quem Vamos ver quem que é o melhor jogador aqui da Olha lá Parabéns você venceu o Campeonato Brasileiro Fui eleito o melhor jogador Eu fui eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro Ou melhor Fui artilheiro do Campeonato Brasileiro Escolhido para o time Então são três títulos ali Quatro com o Campeão Então mano Nandão ganhou taça pra caramba Graças aos seus esforços O clube garantiu uma vaga na segunda fase Do próximo torneio sul-americano A Libertadores né E vamos competir no escudo dos Campeões da América do Sul Mês que vem Campeões de vários países Jogarão uns contra os outros Em uma competição de pontos corridos Esta é tua chance de garantir a primeira posição Então faça valer Beleza então Pode crer que é então né Empresário É isso aí Olha lá Campeões da América Que da hora É uma competição tipo pré-temporada isso aqui né Deixa eu dar uma olhada Como é que é aqui É a competição pré-temporada Rapaziada ó Ah aqui tem que esperar acabar a temporada Bom É isso aí Vamos encerrar aqui a temporada então Vamos avançar rapidamente Daqui a pouco começa a chegar a proposta A gente já começa a analisar as propostas Dos times da Europa Não é mesmo E é isso aí mesmo Belezinha Vamos ver quem que é o jogador aqui Sul-americano Será que é eu mano Minha primeira temporada Será que é eu Será que é eu É o Nandão Moleque Tá lá o Nandão ali ó Melhor jogador da Nossa mano Show demais Rapaziada Show demais O melhor jogador Da América do Sul Tá aí ó Nandão Mito Nandão Conseguimos aqui Fui campeão brasileiro Joguei muito na minha primeira temporada Eu nunca tinha ganhado isso Em nenhum rumo estrelato Eu já tinha sido o melhor do mundo Eu tinha ganhado o Champs Tudo Mas ganhado o melhor Sobre jogador sul-americano Eu nunca tinha ganhado A primeira vez aqui E no PES 2018 Beleza Não tem mais o que falar É isso aí Agora é esperar uma proposta da Europa Ou Seguir no Palmeiras E ganhar uma Libertadores E quem sabe o Mundial Mas é isso aí Fui Tamo junto Até o próximo episódio Quero ver esse episódio Bater os 3 mil likes aí É nóis E até amanhã molecada Fui